Ô Gustavo, conseguiu falar com o Guimarães? Pra ele falar, Guimarães, você repete pra gente aí onde é que você tá. Boa tarde novamente. Pois é, Nico, boa tarde novamente pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham. A gente fala aqui do bairro São Pedro, próximo a Moacir Paleta, né? E aqui, olha só, a gente vê que esse ponto, esse trecho aqui da cidade, virou uma espécie de porto. A todo momento, chegam embarcações e saem também, levando, trazendo moradores e também levando medicamentos, alimentos, pras pessoas que estão ilhadas nos segundos andares das casas, né? Então, portanto, esse trabalho tem sido feito aqui. E o nível do rio, a informação que a gente recebe, é que já tá reduzindo, viu? Mas essa redução é muito aos poucos, né? Bem devagar. Mas em alguns locais, ainda, a água chega a mais ou menos o peito das pessoas. Portanto, a situação ainda é bastante crítica. O que a gente vai mostrar, olha só, a gente vê uma van ali, né? Parte dela já tá completamente inundada. O pessoal que está indo até outras partes do bairro, estão falando que vários carros, né? Estão completamente submersos. As pessoas levaram os móveis, mas acabaram deixando os veículos. Portanto, depois que o rio baixar, vai ser aí a hora também de contabilizar os prejuízos. Mas a situação, neste momento, aqui no São Pedro é essa, Nico. Obrigado, Guimarães. A gente tem atualização aqui, né? Do nível do Rio Doce, publicado aí pela assessoria de imprensa, pelo SAAI, né? Meio-dia, 4h19 a marcação, né? Falamos aí de uma cheia ontem e agora estamos falando aí de uma redução. Claro, as autoridades pedem ainda todo o cuidado da população, né? Obediência às informações oficiais e, claro, a gente torce para que isso baixe cada vez mais. Sobretudo nas cabeceiras, né? Que a água esteja normalizada por lá, sem chuva. Daqui a pouquinho, o Guimarães chama aqui por qualquer novidade aqui, viu, Guimarães? É prioridade aqui no Balanço Geral. Marcos Guimarães e Rodney Ferreira, a dupla dinâmica do Vale do Aço, dando esse reforço para nosso time aqui em Governador Vladares, né? Vem comigo aqui.